Você está pensando em terminar com a sua namorada? Não faça isso. Deixe que ela termine com você. É um lance de orgulho feminino, porque do contrário, ela vai infernizar a sua vida, e eu estou falando por experiência própria. Há seis meses eu terminei um relacionamento, e a minha ex-namorada ainda acha que nós estamos juntos. Durante todo o dia ela me liga a cada cinco minutos, e se eu não a atendo, ela simplesmente se materializa na minha frente. Quando eu terminei com ela, ela teve um ataque de fúria, jogou as minhas roupas de grife pela janela, levou um cupom da iogurte e o tal, onde só faltava um cupom para eu receber um copo grande de iogurte. E ela sabe o quanto eu gosto de iogurte. Isso foi muita maldade da parte dela. E para completar a tragédia, ela levou o nosso unicórnio de estimação. E aí você me fala, Lionel, unicórnios não existem. Vai falar isso para ela. E aí E aí E aí E aí